Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Se Joga Pra Vida e pra quem não me conhece o meu nome é Najalou Vou falar hoje sobre os narcisistas, são orgulhosos mesmo? Por que desse orgulho que alguns narcisistas têm? Será que não esqueceu? Nunca mais apareceu? Não tô sabendo mais nada? Nunca mais encontrei? E quantas outras perguntas que ficam nessa mente devido ao narcisista ter o que? Sumido do mapa Você está aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vinda Espero que já venha fazer parte aqui do canal Se inscrevendo aqui, deixando pelo menos a sua curtida E eu espero que esse vídeo te ajude nessa trajetória Se for o seu caso E pra quem já faz parte aqui mais uma vez Tá passando por isso? Tá com essa dúvida? Vamos sanar ela nesse vídeo aqui Que vocês continuem seguindo a vida de vocês Se recuperando, se reestruturando E ó, se jogando pra uma nova vida Vida de alegria, vida de paz, harmonia E bora que aí minha gente Que o universo tem muita coisa boa ainda pra nos dar, ok? O que vocês acham disso? Caso o vídeo não seja o seu momento Se você não estiver nessa fase Não se preocupe Tem outros vídeos aqui no canal Cada um no seu momento Nós fazemos vídeos por temas Então, cada um está num contexto Está numa fase Ou Passou De fase Que ainda viram outros vídeos aí pela frente Tá bom? Não tem problema Solta pro universo Deixa pro colega Ou se tiver alguém que você conheça Compartilha esse vídeo De repente tem alguém precisando Que você conheça E não sabe como você mesma dizer O vídeo vai ajudar a conscientizar Seu amigo, sua amiga, um familiar Não sei Tá bom? Então vamos lá Não vou enrolar não, minha gente Como acontece, né gente? Que muita gente Nossa, essa narcisista é orgulhosa O narcisista nunca pede desculpa O narcisista nunca isso O narcisista nunca aquilo O narcisista nunca aquilo O outro Sumiu Desapareceu Ai, me esqueceu Será, gente? Que nada Bom Não vou nem Entrar em muito mérito Aqui referente ao narcisista Esquecer, não é? Porque se tem uma coisa Que narcisista tem É uma memória de elefante Já ouviram isso, né? Porque elefante tem uma memória Muito Aí, gente, ó Pensa num bichinho Com uma memória boa É um elefante E assim é um narcisista Então eles não esquecem Nenhuma das ex-vítimas E por que que alguns narcisistas Né? Quem fala Né? Que eu já fiz vídeo aqui Quando o narcisista pede desculpa Quando ele volta Tem vídeo aqui no canal E as pessoas falam Né? Mas imagina Narciso não pede desculpa Eles são orgulhosos Bom Alguns casos Alguns narcisistas Eles têm esse orgulho sim Claro Eles precisam mostrar Que são alguém o quê? Resilientes Fortes Que não precisam de você Que é você Que precisa dele Imagina que ele vai mostrar Uma fraqueza Onde ele precisa de pessoas Onde ele precisa de você Pra alguma coisa Onde Pra chegar onde ele chegou Pra ser Pelo menos Estar num patamarzinho aí Sei lá qual é o caso Dos golpinhos que ele deu Do que ele levou Que foi você Que o ajudou nessa trajetória Imagina Foi ele mesmo Que ele é muito poderoso Né? Ele é grandioso Maravilhoso Maravilhinda Nossa mulher Então misericórdia E o que acontece Gente? Porque às vezes Pode fazer Alguns anos Que você não Tem mais notícias Ou que você não viu Principalmente se você Começou a se recuperar aí Principalmente se você Focou em você Fechou todas as portas Redes sociais Número telefônico Mudou Até de endereço Que é o melhor dos casos De cidade Então Aquela pessoa Nunca mais lembrou De mim Sumiu Orgulhoso As vertentes Desse orgulho Gente São muito claras Primeiro que Esse orgulho Do narcisista É fingimento Narcisista Eles não é que eles São orgulhosos É que o narcisista Como eu sempre digo Eles já tem um plano Traçado com todas As vítimas De acordo a cada situação Mas a mente deles A primeira coisa Que passa na cabeça deles É o que? Eu vou viver a minha vida Aquela vida M Que eu sempre falo aqui Bem grandona Vou esbanjar aí Felicidade Vou postar tudo Porque Imagina Vai ficar aí me stalkeando Vai ficar querendo saber de mim Uma hora Eu vou mexer com as Sempre vou mexer com as emoções E vou deixar lá no limbo O limbo que eu vivo Internamente Mas eu quero essa pessoa É no limbo A olhos nus Que todos vejam Que ela está no limbo E que o problema É essa pessoa Que foi essa pessoa Mas qual é o plano dele? O que ele tem em mente? Que independente Do tempo Que você Se distanciou Ou Que ele deu essa distância Que uma hora A ex-vítima Não vai aguentar E vai atrás dele A primeira Situação Que o narcisista Tem na cabeça dele Que por mais Que você fique longe Que por mais Que você não o queira Que uma hora Você não vai aguentar E que você vai dar Um jeito De quebrar Esse silêncio Essa distância E você vai novamente Lá Que você Que não vai O esquecer Nunca Jamais Que o seu amor Por ele É eterno Que aquilo Tudo que ele fez Com você Aquela bagunça Toda na tua vida Que você vai esquecer Uma hora Vai passar Você vai se curar Afinal de contas Você tem uma empatia Você é tão amorosa Você é tão temente A Deus Que você vai perdoar Tudo isso E vai tentar Uma reaproximação Mas claro, né? Como vocês estão aqui A maioria Das vítimas E as vítimas Estão tendo Que hoje Consciência Conhecimento Estão aprendendo Eu espero que sim A pensar Com a mente Do narcisista E entender O que passa Na cabecinha deles Os planinhos deles E você agir O contrário O que pode acontecer? Esse é o perigo Esse é o segundo ponto Vocês estão pensando Que esse orgulho Do narcisista Que ele não dá O braço A torcer Porque eles São orgulhosos E eles não voltaram Até agora Além da primeira Situação Que eu deixei aqui Tem outra situação Quando o narcisista Sabe Tem consciência Que essas Beis vítimas Sabe quem ele é Que essa ex-vítima Que essa ex-vítima Pode prejudicá-lo Por ter provas Ou algumas outras coisas Que essa ex-vítima Que essa ex-vítima É mais inteligente Porque afinal de contas Ele subestima A inteligência Das suas vítimas E que ele não tem brecha Para voltar Como ele vai voltar Mas 1, 2, 10, 10, 20, 30, 30, 50 anos Gente Mas nessa trajetória Se ele perdeu Esse contato Com a vítima Se ele não tem mais acesso Se ele não sabe mais nada Da vida dela Porque uma vítima inteligente Vai romper Com amizades em comum Vai romper com familiares Que era do narcisista Ou se mantém Algum contato Com alguém Não vai falar nada Dos seus planos Vai ter uma vida Uma vida Com uma interrogação Onde todas as pessoas Que tiver o máximo Que vai saber de você Oi, tá tudo bem Tá tudo bem Que é o contato Pedra ciência Que nem todas as situações A gente pode romper Todos os laços Com pessoas Mas nós podemos Arrumar formas De não terem mais Informações sobre nós O máximo que vai ver É você caminhando Você vai trabalhar Você volta Porque uma vítima inteligente Também não fica postando Mais em redes sociais Todos os momentos bons Que está vivendo Ou Se estiver triste Não vai ficar postando Frasezinhas Coisas que Demonstram que você Não está bem Enquanto o narcisista Vê que você não está bem E ele ficar sabendo Ele vai rir Ele vai regozijar Nas tuas costas Mas quando ele perde Esse contato Quando ele perde Todas as informações Por mais que você achar É orgulhoso Nunca vai me pedir perdão Nunca vai pedir desculpa Nunca vai reconhecer o erro Reconhecer o erro Esquece que nunca reconhece mesmo Mas a mente dele Mas a mente dele lá Onde ele está Por mais que ele não demonstre Para as pessoas Está 24 horas ali Gente Matutando Planejando Arquitetando Como fazer Onde ir A quem perguntar Como ter uma aproximação Com você Essa vítima Que eu pensei Que eu poderia Ainda Deixar lá na estante Guardada naquela caixa De brinquedo velho Que uma hora eu podia ir lá Buscar esse brinquedo de volta Não é tão fácil Como eu imaginei Como foram as outras Então a mente dele Fica ali Conturbada 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 Porque a mente narcista Já é conturbada Queridas narcísticas Que vem lá de trás Os traumas Não importa o que viveu Mas foi uma escolha dele As pessoas Para eles São ameaças São vistas como É mais um que vai me machucar É mais um que vai me machucar Então eu não vou permitir Eu machuco Então eles causam Todas as injustiças Todas as maldades Mas com essa Barreira Com essa força Com essa empáfia De que Sem mim não vai viver Eu sou inesquecível Um momento ou outro Essa empatia Aquela pessoa Vai ser boazinha Ela vai esquecer Tudo que eu fiz Vai passar por cima Vai passar uma borracha E vai me aceitar de volta E quando isso não acontece Porque uma vítima esperta Jamais vai abrir essa porta de novo Jamais Não importa o que aconteça Pode estar lá Gente Passar na frente Lá o máximo que você puder Dar é uma esmolinha Né Porque Até aí tudo bem E escolha de vida Até Você não é mais obrigado Porque você sabe Que você viveu Com essa pessoa Não vou dar Alimento pro inimigo Agora cada um sabe O que faz Não é E o que acontece Ele fica lá Matutando 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 Arquitetando Arquitetando Vendo formas De como Vai se aproximar De algum jeito Gente Principalmente Esse caso Por exemplo Você trabalha com rede social Você precisa da rede social Pro seu trabalho Pra divulgação E ele vê que você Tá aí ó Continuando Inteligente Feliz Prosperando Aí que ele fica Mais louco da vida Ainda Minha gente Ele e ela Ou se de repente Por um acaso Você postar uma foto Com alguém Com um amigo Ou uma amiga E de repente vê Mas assim Se nunca mais Já te dá certo Você tá morando Até longe Quando você pensar Que não O que que vai acontecer Se não já aconteceu Que tem várias pessoas Aqui pelo menos Tem umas que eu atendo Que gente Passaram-se Anos Meses Morando longe O que gente Acontece A narcisista O narcisista De repente Começa A ir ali No shopping Perto da casa Dessa pessoa Muitas vezes No mercado De frente Onde mora Mercado longe Da casa Que nunca ia Quando você Se dá por conta Olha pela janela De repente Você vê Aquele ser Passando por ali Uma nova vítima Muitas das vezes Como se fosse Tudo natural Para a mente Da nova vítima Que está Pode até achar Que vamos aqui O mercado é bom Aquele lugar é bom Aquele bairro Ele atravessa A cidade Se precisar Para ir atrás Para tentar Mexer com as emoções Da nova vítima Da antiga vítima Não é Porque ele está ali Que ele foi Porque está Está revendo Não Porque a primeira coisa Que todos os narcisistas Vão fazer Sempre É tentar Mexer com as emoções E estragar A vida Da ex-vítima Fazer com que Fique mal Com que se sinta mal Com que veja Com outras pessoas Com que veja rindo Com que Como eu falo Com aquele peito de pombo Com aquela Postura de galinha Que fica Andando E você ali Como se estivesse Em uma passarela E que você fique mal Que se você estava Recuperando Você caia tudo de novo Porque vem tantos Tantos gatilhos Tantas memórias Tantas coisas E você fique Por que está assim Com a fulana Com o fulano Olha está feliz Está não sei o que Faz com ela O que fazia comigo Se você está vendo Alguma coisa disso Ou alguém te falou disso O narcisista faz isso Já planejado Gente É exatamente Para te deixar mal E quando isso Tudo o que ele faz Não tem Retorno Quando você já está ali Uma pessoa inteligente Que afimaria Graças a Deus Meu pai Misericórdia Quanto tempo eu perdi Agora a vida que segue E não dá bola Se dá mais É graças a Deus Esse narcisista Gente Vai ficando louco E em algum momento Não pensem vocês Como eu disse Que esse orgulho É eterno E não é orgulho É uma briga com o ego O ego deles Está ali brigando O ego com o ego Mente Ego 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 Mente Ego 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 Mente Vivem ali Um caos Interno O caos Deles Como eu disse É 24 horas Tá E eles estão ali Sempre pensando Como fazer E vai dar um jeito Um dia Só que esse dia Só que esse dia Caso vier Aparecer Esse orgulho Quebrado É porque A necessidade Está muito maior A dor está Intensa Dentro deles Por ter perdido Essa guerra E confrontar É tão dolorido É tão dolorido É tão dolorido Que como se diz Todo joelho Se dobrará Aí Pra evitar Pra evitar Um caos Maior Porque a dor É profunda Gente Quem foi Ex-vítima Aqui de narcisista E é vítima Sabe como são Essas dores Emocionais É difícil Você lutar Contra elas É uma dor Profunda Ter a gente Ganhar consciência A gente se recuperar A gente Né É ou não é Pro narcisista Isso é a morte A diferença Nossa Pro narcisista É que essa dor Como vício Nós vamos vencendo Dia a dia Dia a dia Dia ali Ele chora Como diz Um dia do choro Aí o choro Dura uma noite E a bonança Vem pela manhã E nós passamos Esses dias Até essa bonança Chegar Porque nós Em algum momento Como nós temos As emoções Como nós temos A empatia Né Nós sabemos Organizar os sentimentos Nós sentimos isso Enfrentamos Procuramos Respostas Melhoramos Evoluímos O narcisista Não consegue isso Por isso que não existe Cura pra narcisista Porque eles não Vão conseguir Confrontar Eles não querem É muito dolorido Vocês sabem que é Só que chega uma hora Gente Que essa dor É tão intensa No narcisista E devido a alguma coisa Que ele estiver passando Ele vai Passar por cima Desse orgulho Ah, vai vir te pedir desculpa Não necessariamente Mas vão vir te pedir Uma ajuda Vão te pedir Uma clemência Com a bandeirinha branca Tipo Vamos dar uma Uma pausa Vamos virar amigo Sentir tua falta Desculpas Não vai existir Esses assim Orgulhosos Não Mas vocês estão pensando Que na hora da dor Maior deles Que eles não vão ter A cara de pau De vir na sua porta Principalmente se passou anos Ou se precisar mesmo Novamente Ou de ajuda financeira Ou de qualquer coisa E não tiver mais ninguém Lá fora Que possa ajudar Ele vai lembrar E sempre está lembrando De quem Você é a pessoa Que poderia ajudá-lo Porque lá atrás Foi você Então é nisso Gente Que o narcisista Quebra esse orgulho Que não é um orgulho É uma luta com ele Constantemente Porque ele tem Tinha né Total Convicção De que você Não suportaria Essa distância E que você Não reconstruiria Sua vida E que se você Reconstruiu Ele vai ter Que dar um jeito Meu Deus Eu não posso Ver ela feliz Ele feliz Outra pessoa na vida Eu tenho que ir lá Dar um jeito de destruir É nesses momentos Que o narcisista Quebra esse orgulho Que muita gente Fala que o narcisista É orgulhoso O orgulho deles É com eles Só que o universo E como dissemos Sempre Quem planta Colhe uma hora Gente A erva daninha Cresce A erva daninha Já está ali dentro deles É uma plantação Ali gente Que vocês não tem noção São ocos mesmo Eles criam uma casca Por fora Então tudo isso Que vocês vê Não é um narcisista Não é um Ser humano Aquele ser humano Aquela feição A carne Que vocês estão enxergando Como vocês estão me vendo aqui Dentro do narcisista É uma bagunça É vazio mesmo Porque ele não pode Confrontar Aquela criança Que foi ferida lá atrás Os traumas Então ele cria Bloqueios É onde ele Põe o orgulho Essa Postura E faz o que quer Se sentindo Porque nos planos dele Como ele já fez isso Com muitas pessoas Como eles já aprenderam Já Ficaram Doutores Na maldade Na manipulação Usando o psicológico E a mente Das pessoas Porque uma coisa Eu falo pra você Um diagnóstico De alguma coisa Não vai matar ninguém Pode não matar Não é Mas a mente Dessa pessoa Pode matar Por quê? De acordo Eu tenho um diagnóstico E eu tenho Um caminho Pra cura Ou pra pelo menos Ficar Autoimune Ter um Um novo Mas é uma pessoa Alérgica Vai a glúten A lactose Que nem meu filho Mesmo que era alérgico A leite Com o tempo Conforme você Dando os alimentos Certinhos Essa pessoa Tem uma vida longa Agora A mente Da pessoa Se ela Ficar na cabeça Não, não Vou conseguir Não vou conseguir Por que isso? Porque aquilo Do outro Meu Deus do céu Vai ser E se entregar Aí sim Aí a doença Toma conta E mata Então o narcisista Cria essas Essas Farsas Esses personagens Essa forma De ele de ser Exatamente por isso Porque se ele Coisar com a mente Ele pode se sentir A beira Da loucura Aí a depressão Também vai vir à tona Porque é muito Conflituoso Está doendo Pra você Que tem Pra poder Conseguir organizar Isso Vai um tempo Por isso que nós falamos Também a cura De ex-vítima Gente Não tem um tempo Certo É dia Após dia Não existe Passe de mágica Então se pra você Tá sendo rápido Você acha que o narcisista Se transforma Da noite pro dia Mesmo que ele Quisesse Não gente Então não importa O tempo que passar Se você ainda tem memória Se você ainda tem resquício Você pode ter certeza O narcisista O narcisista O tempo que você Deu esse Colocou ele lá Como um iceberg Deixou no iceberg Lá Congelou ele Pode ter certeza Pra ele também Só que É inverso Você vai se curando E o narcisista Vai lá Arquitetando cada vez Formas de como Destruir Como voltar Como adentrar E cada vez Que ele tem acesso Que ele consegue Adentrar novamente Ele faz tudo pior Aí é onde ele Reforça nele Que Posso fazer O que eu quiser Que essa pessoa Quando eu quiser Me aceita De volta O tempo passa A empatia dela Vem O temor A Deus Porque Nós vamos Pela palavra Nós vamos Pela religião Não sei Qual é o seu caso Só vou citar Um exemplo aqui Eles usam isso Contra nós Só que eles não sabem Eles não imaginam Que hoje Você tem esse conhecimento Que você se tornou Uma rocha Que você sabe Hoje o que é Uma verdadeira empatia Como tem vídeo Aqui no canal Que você sabe Qual é a verdadeira Cura pra tua vida E quem era A doença Que te carrega A sua doença O seu diagnóstico De qualquer coisa Que você tenha Você sabe Que era o narcisista Era a narcisista Que as suas dores De cabeça Suas noites mal dormidas Sua falta de fome Suas crises de ansiedade Suas angústias Suas crises de pânico Suas dores no corpo Seu coração acelerado Sua sudorese Sua confusão mental E longe dessa pessoa Você começou a organizar Tudo isso Começou a ver De fora da ilha E começou a enxergar Tudo muito nitidamente O narcisista Não conta com isso Então Por isso Que o narcisista Mostra esse orgulho Mas esse orgulho Gente Não é eterno Então não importa A forma que o narcisista Voltar Ele já está dizendo Para você Estou dando aqui Meu braço a torcer Mas eu não vou Demonstrar que é isso Mas eu estou passando Uma fase difícil E muitos também Não voltam Gente Essa é a principal Por eles saberem O que eles fizeram Por eles saberem O que eles causaram Eles também temem Caso voltar Caso tentar Precisar de você Como vai ser A recepção Dependendo O medo Deles E mais uma vez Sentirem Aquela Rejeição Que eles já estão Sentindo Pelo fato De você Nunca mais Ter surgido E ele não ter mais Acesso Entendem Como é a mente Do narcisista Eles têm Consciência Plena De tudo Que eles fizeram Mas eles têm Ali Um plano Ainda Arquitetando 24 horas Não importa Com quem esteja Quem estiver Com o narcisista Não importa O tempo que estiver Está passando Pelos mesmos Ciclos Que você viveu Com esse narcisista Ah Será que essa Também ele vai Descartar Às vezes não Mas não é porque Ele ficou bonzinho Para ela É porque ela Essa vítima Ou não tem Consciência Ou prefere Ficar nessa zona De conforto Desconfortável Tentando ali Sempre consertar Remodelar Empurrando com a barriga Mas as emoções Dessa pessoa Que está com o narcisista Não existe quem convive Com o narcisista A gente que não tenha Não passe Por essas confusões Por essa bagunça Interna O narcisista É expert nisso E eles adoram Fazer isso É o alimento deles Então eu espero Que vocês tenham Compreendido Sobre o orgulho E entendido Que Você nunca Jamais Vai ser esquecido Ele pode ser esquecido Não a experiência Que você viveu Pode ser esquecido Pode ser transformado Pode ser Você Esquecer Tudo Não Porque se você esquecer Também Você pode cair De novo no golpe Você pode ser De novo Gorpiada Pelo meu coração Porque ele vai Esfaquear Seu coração Com gosto Seu coração É onde o narcisista A primeira coisa Que ele faz É no seu coração Junto Ali Já Coração doído E o mente Começa a pensar E a bagunça Toda está formada Essa é a dinâmica De um narcisista Que se demonstra Orgulhoso Mas esse orgulho É mais uma Máscara É mais uma Atuação De claro Eu sou insubstituível Você nunca mais Vai arrumar ninguém Quem ouviu essa frase? Não Igual a esse Né gente? Percebeu Pelo amor Vai dizendo não Fique sozinho O tempo que for preciso Mas apareceu algum Que você está percebendo Algum indício Que tem algo igual Vai dizendo não Até que o universo Entenda Aprendeu a lição Então agora Eu vou mandar O que é bom Para essa pessoa E assim é Ok? Beijo Se inscreve Curte Compartilha Se precisar de consulta Particular Deixei aqui na tela O WhatsApp Tá bom? E aguardo no próximo vídeo E aguardo no próximo vídeo